Direto aqui do sexto seminário do setorial de food service da BF, para falar com o João Batista, ele que é coordenador do grupo setorial de food service. João Batista, como é que está aí esse ano? Quais são os principais temas abordados? Nós estamos falando dos desafios do crescimento, porque o mercado está maravilhoso, da economia como um todo, as expectativas, mas o problema é, e a lucratividade, a rentabilidade, é para a gente poder aproveitar esse momento do Brasil. Então, eu acho que é um momento importante para essa discussão, porque nós temos muita coisa para fazer. Uma coisa é, você está crescendo, mas para você crescer, você precisa ter bons pontos, com custos adequados. Você precisa ter mão de obra, nós estamos com o desafio da mão de obra, porque com o crescimento da economia, todo mundo está precisando de mão de obra também. Como é que a gente vai fazer para reter talentos? Então, é esse debate muito rico que nós estamos tendo aqui hoje, que está contribuindo para tentar melhorar ainda mais o setor. E dentro disso, vamos dizer, o que a ABF tem desenvolvido de trabalho no grupo setorial de food service? A ABF, na verdade, ela congrega vários setores. Eu acho que, desde confecção, beleza, hotelaria e alimentação. Alimentação é o primeiro setor do sistema de franchise, o número de unidades, o número de franqueadores e o volume financeiro. Tem uma força, uma relevância muito grande. Mais de 23% de todo o setor de franchising é alimentação. Então, eu acho que nós temos muito trabalho pela frente, porque é uma coisa a ABF conseguir trabalhar com esses 23 setores nas suas especificidades. Então, o que acontece? Nós precisamos ter mais contato, mais maior interlocução com os agentes governamentais, municipais, com as parcerias. Então, a ABF está se articulando nesse sentido de tentar melhorar esse ambiente. E nós participamos já há quatro anos de um grupo de alinhamento de entidades, onde participa a Brasel, a ANR, a Federação de Hotelaria e Alimentação. E, obviamente, tudo isso ajuda a contribuir. Nós tentamos pegar aqueles temas que são relevantes, importantes, e construir uma agenda comum, para poder se unir, obviamente, e tentar buscar a melhor solução. Então, por um lado, a alimentação tem um peso e uma importância grande no franchising. Agora, eu queria ouvir de você qual é o papel das redes franqueadoras para o setor de alimentação. É fundamental, porque se não tiver união, se não tiver participação, nós vamos conseguir ter representatividade. Então, esse evento, ele proporciona essa integração, essa conscientização, esse debate. Então, as redes, elas são muito importantes, não só para gerar empregos, para ajudar no crescimento da economia, mas também para melhorar esse ambiente competitivo que nós temos. Então, você fala da união para a força e para buscar a solução de todos esses desafios. Como que os empresários que estão nos assistindo podem contribuir ainda mais com o trabalho da ABF? Primeiro, quem não for associado, se associando. É fundamental. Segundo, é participando, vindo nos eventos de todos que a ABF pode estar promovendo. Inclusive, nós vamos ter o seminário de jurídico e de gestão, que vai abordar outros pontos. Nós temos a convenção, nós temos a feira. É importante participar. A ABF está de portas abertas. Nós temos um portal maravilhoso, que tem muita informação. Nós temos cursos e eventos. Perceber que a ABF é a casa dele, do ambiente empresarial, e para poder, obviamente, do ambiente da franquia. A ABF está de portas abertas a todos os empresários. Muito bom. Quero parabenizar. Realmente, o seminário está muito rico em informações, contribuindo para o setor. Parabéns. Nós que agradecemos a oportunidade. A ABF está de portas abertas.